Melhorias no ambiente escolar, aumento salarial para professores, cursos de formação continuada. Essas e outras ações foram apresentadas pelo ministro da Educação durante o programa de rádio A Voz do Brasil para marcar o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. A gente tem trabalhado a formação do professor, tanto a formação inicial como a formação continuada. Então, nós fizemos uma série de revisões dos nossos cursos que são disponíveis aos professores, trazendo outros tipos de cursos que não estavam disponíveis, como matérias como a Educação Financeira, o uso de tecnologia em sala de aula, o acolhimento psicossocial dos estudantes. Nós acabamos de lançar agora, em parceria com o Banco Mundial, um curso para o desenvolvimento das capacidades, as competências socioemocionais dos nossos estudantes. Então, a gente tem também trabalhado para a formação e para o preparo do professor em sala de aula.